Olha, hoje é dia de, aliás, dia não, noite, né, de Série D do Brasileirão. Pela décima primeira rodada da competição, o democrata Pantera enfrenta o Vitória do Espírito Santo nessa segunda-feira, oito e meia da noite, no Mamudão, né? É, a venda de ingressos continua na bilheteria do estádio até o horário do jogo. Relembrando os valores pra você que me perguntou aqui na rede social, você não falou lá no... eu não falei o valor dos ingressos não, diretor, falei. Falei que a cadeira é cem reais, eu sei até de cabeça, cadeira é cem reais, aqui bancada de cimento cinquenta, meia, vinte e cinco, a metálica é quarenta, meia, vinte, a geral é vinte, a meia, dez, falei, tá vendo? É, ué, vamos Pantera!